Oi gente E amanheceu o dia agora, nesse momento Olha a minha cara de que acabou de acordar e só tomou um banho Tá feia hein Tomei um banho, não passei nada na cara ainda, por quê? Porque os meninos funcionários do Silvio Santos já chegaram gente, eles acordam cedo hein E você tá preocupado com a dívida hein E aí, vou contar pra vocês que hoje a gente vai mexer aqui no jardim Lembra gente, ano passado ainda, antes de eu começar a mexer na decoração de Natal Eu comecei a mexer no jardim, mas eu não consegui dar continuidade Aí, eu com o Paulo, a gente resolveu colocar pedrinhas aqui né Lembra que eu tinha falado pra vocês? Só que o problema é o seguinte, é muito pesado pra eu carregar sozinha E o Paulo né, caminhoneiro, vive na estrada Por falar nisso, se você não segue meu marido Paulo Landim E quer saber como é a vida de um caminhoneiro nos Estados Unidos Vai lá seguir ele no canal Paulo Landim Ele posta vídeos todos os dias na parte da manhã Olha pra vocês verem Então vamos lá gente, ó, tá vendo? A última vez, o que que aconteceu? A gente tirou todas aquelas plantas que tinha aqui Vou pegar uma imagem, como que tava antes de eu arrancar tudo aquilo Ó, vou deixar aqui umas imagens de como era antes de estar assim Roda aí Bruno Pronto gente, vocês viram? Aí, o que que aconteceu? A gente tirou tudo, aqueles matos, tudo aquilo Eu tinha deixado isso aqui, ok Mas, agora eu resolvi tirar isso aqui O que que a gente vai fazer aqui? Aplanar, ó, tá vendo que já até tava aplanando aqui Até um montinho de terra aqui A gente vai aplanar aqui Aí, na sequência a gente vai colocar uma rede Tipo uma telinha assim, pros matos não subir Dei por cima, vamos colocar pedrinhas Aí depois gente, eu vou pras lojas comprar vasos de flores Cadeira, talvez uma rede Não sei o que eu vou fazer aqui Aceito sugestões Deixa aí a sugestão que você tem, tá bom? Então, agora os meninos do Silvio vão trabalhar aqui E eu vou mostrando aos poucos pra vocês Olha aí, gente O Inter, sempre aqui com a gente Olha aí O pessoal já começou a trabalhar Leva o ouro, mas deixa o couro, né? O Sérgio ali também, gente, ó Estão sempre aqui, ó Começaram a arrancar aqui as toceiras dos trens aqui Agora eu vou sair e levar a Fábio na escola, gente Já, já eu continuo gravando aqui pra vocês Tchau, minha flor Ó, o Silvia veio junto com a gente Tchau, lindona Ué, caca Olha aí, galera O pessoal todo chegando pra escola ali Fica as bicicletas Olha quanta bicicleta Olha isso, gente Aí o pessoal vem pra escola assim, ó Uns vêm de patinete, outros vêm a pé Outros vêm de bike Os que moram mais próximos, né? Aí tem também a opção de vêm de ônibus escolar gratuito Da escola, aquele ônibus amarelo, sabe? E aí tem a opção dos pais que traz de carro Como é no meu caso Como eu moro um pouquinho mais longe O ônibus dessa escola não passa lá pegar a Fábio Mas já teve épocas dela vir de ônibus Quando eu morava mais perto da escola Na verdade, gente, a Fábio já veio pra escola de várias formas De ônibus, olha lá Aquele ônibus amarelo ali Só que ele só busca quem mora até uma certa distância da escola Ó, tem gente que vem de skate também Tá vendo aqui? Olha aí, patinete elétrico Aí teve uma época que eu morava perto da escola Mas não tão perto a ponto da Fábio vir a pé Aí ela vinha de bicicleta Agora, como eu tô morando um pouco mais longe dessa escola aqui Aí não dá nem pra vir de bicicleta E nem o ônibus também não pega lá Então aí por isso que eu tô trazendo E é assim, gente O famoso ônibus amarelo aqui, ó Vou chegar aqui no sinal Olha ali, o famoso ônibus amarelo Que a gente vê nos filmes Ó Eu pisquei, gente O negócio já tá diferente aqui, ó Foi o tempo de levar a Fábio na escola Já tiraram tudo, já cataram os lixos Muito caprichosos E olha quem chegou aqui, gente Silvio Santos Ô, Silvio Santos O homem mais famoso de Orlando Ele tá no telefone ali Já já eu falo com ele Eu pisquei E eles já colocaram o negócio aqui, gente A lona Vocês são demais, hein Arrasam E galera, eu pisquei O Silvio não tá mais aqui Foi-se embora Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês Aqui o condomínio Ele é cheio de regras, gente Cheio de regras Quem não cumpre as regras Leva uma multa, né? A multa é salgada Salgada a multa? Salgada, gente Eu vou falar Então o que aconteceu, gente? A pedrinha aqui Tem que ser essa aqui, ó Eu não tô copiando a vizinha, tá? Porque as pessoas têm mania de falar Que a gente copia os outros Não, gente Aqui no meu condomínio Tem que ser essa pedrinha Eu não estou copiando a vizinha É a regra do condomínio Se eu colocar aquela pedrinha Que tava na caminhonete Não sei se deu pra ver Quando eu mostrei o Silvio Volta aí o vídeo, Bruno Pra ver se deu pra ver Ele tá no telefone ali Já já eu falo com ele Viram, gente? A pedra que ele trouxe Era aquela branquinha Meio quadradinha Assim, é? É tipo essas pedras Só que é branca Branca, branca Aqui no condomínio não pode Ó, aqui no condomínio Tem que ser essa aqui colorida Como que eu sei? As vizinhas Tudo já vieram me contar As vizinhas Tudo já vieram falar Você vai pôr pedra Tem que ser essa Ó, deixa eu mostrar Que aqui, essa outra vizinha Também tem a mesma pedra Olha aqui pra vocês verem Ó, tá vendo? Ó, mesma pedra aqui A mesma pedra ali Ó Tá vendo? Ih, eu esqueci de falar pra vocês Mas a gente vai pôr pedrinha Tudo aqui também O que que você tá fazendo? Misturando a tinta Meu Deus, gente Olha como que ele mistura a tinta Tem um negócio ali Pra misturar Lógico que todo mundo Que trabalha na construção Deve saber isso, né? Eu que não trabalho na construção Pra mim isso é novidade Top demais É que ele vai pintar Um negocinho Lá na minha parede Lá atrás Tá precisando pintar um negocinho Pra ficar da mesma cor Outra coisa que esse condomínio Aqui exige, gente É padrão as cores É tipo assim, ó Tem essa cor de tinta Não posso ir lá e trocar, não Aí é tudo pastelzinho As cores Tá vendo? A minha é verdinha Aí aqui é meio amarelinho Aí ali tá vendo aquela cor É tudo tipo assim, pastel Não posso fazer uma cor Tipo chamativa Tipo, ai, vou lá e vou colocar um vermelho aqui Não posso Entendeu? Cheio de regras A loninha, então, gente É para o mato não crescer E ficar feio o meu jardim Ela é vazadinha Ela é tipo uma redinha Uma peneirinha Para passar água Ó, tá vendo? Já que eu estou falando De regras do condomínio Outra coisa O lixeiro, gente Nunca pode ficar assim Por aí para fora Tem que ficar lá Dentro da garagem Um dia Eu fui sair com pressa Peguei a lixeira Dali da frente Coloquei aqui Deixei aqui nesse cantinho Só por um dia Já veio uma cartinha Para mim do condomínio Eles tiram foto E mandam para a gente Para a gente tirar logo o negócio Senão a gente leva a multa Ainda bem que eles avisam, né, meninos? Eles dão um alerta Já não vem tacando a caneta na gente, né? Outra coisa, gente Que já aconteceu Não nessa casa Na outra casa que eu morava Tá vendo essa luzinha aqui? Se por um acaso Ela queimar e ficar uma acesa E a outra apagada Vem canetada também Mas é aquela coisa Eles avisam Eles dão uma chance Para a gente Eles avisam E se você não obedecer Aí a canetada vem Que ódio! Outra coisa, galera A grama Se ficar comprida Se ficar grande Lá vem a cartinha Corte sua grama Senão você vai levar uma multa Outra coisa Deixa eu lembrar A calçada não pode ficar encardida Não pode De jeito nenhum Se eles verem que a calçada está encardida Vem a canetada Ai, Senhor! São regras do condomínio Que a gente tem que seguir E por isso que tem muita gente Que não gosta de morar em condomínio Tem gente que odeia morar em condomínio, né? Sim, sim Tem muitas regras Muitas regras para seguir Eu particularmente Eu gosto Porque eu acho que daí Fica tudo bonitinho Tudo arrumadinho Até hoje eu só levei uma cartinha Que foi a história da lixeira Mas logo eu já tirei a lixeira dali Que ficou aqui ó Um dia, gente Tipo de um dia para o outro, sabe? Tipo da terça para quarta Não pode Tem que ir Passou a lixeira A gente tem que guardar Gente, tá dando risada aqui Porque outra coisa Que dá A advertência aqui É deixar o carro aqui ó Na frente das caixinhas do correio ali Tá vendo? Se parar ali naquele pedacinho ali Multa Outra coisa, sabia? Que já levaram Aqui na minha casa Já levaram Duas pessoas já levou a advertência Deixar na contramão Igual tá o seu aqui Tem que deixar No caso Ele teria que ter deixado Não, aqui Esse tá certo O seu O que tá errado é aquele Porque daí o carro vai pra lá Tem que ficar do lado de lá E quando o carro vem pra cá Tem que ficar do lado de cá Então, tipo assim Aquele carro ali Tá prestes a levar uma advertência Mas eles não multam de cara não, gente Eles só avisam primeiro Lembrei mais uma coisa, gente A cerquinha tem que ser padrão Tipo assim A minha Eu coloquei branca Porque todas as do condomínio São brancas Se eu colocar amarela Por exemplo Ou outra cor Multa É isso, gente Vamos que vamos Vamos que vamos Porque é assim mesmo Que funcionam as regras Dos condomínios aí Então, muita gente Opta por não morar em condomínio Morar em ruas livres, né? Porque daí faz o que quer Planta o que quer Pinta a casa da cor que quer É isso? Ô gente, coloca aqui nos comentários Qual tipo de conteúdo Vocês mais gostam de ver aqui no meu canal No meu canal Ana Landinha É, eu sei que muita gente adora ver Isso, a rotina, né? O que tá acontecendo no dia a dia Mas, coloca aqui Se é isso que você gosta Se é dumpster Se é viagem Gente, esse ano eu vou viajar muito Muito, muito, muito Se preparem Agora, em fevereiro A gente vai pra Los Angeles Já tem uma outra viagem Marcada e comprada já Pra março Aí a gente vai ir vendo Eu quero viajar bastante Porque eu gosto de fazer Conteúdo de viagem Mostrar Quando eu vou viajar Eu gosto de mostrar Como que é a cultura Naquela cidade Naquele lugar Eu gosto de ir nos restaurantes Dali, da região Então, eu amo Conteúdo de viagem Me coloca aqui Se vocês gostam Porque a gente vai viajar muito Esse ano, inclusive Até pro Brasil Outra coisa que eu quero falar Aqui, gente No vídeo passado Eu falei que eu tava indo Fazer o exame do óculos Pra ver se eu era aprovada Pra fazer a cirurgia Que eu quero fazer aquela cirurgia Que você não precisa mais usar óculos Que eles colocam uma lentinha Dentro do meu olho, né? O que que aconteceu, gente? Eu ainda não sou aprovada Pra fazer aquela cirurgia Porque aquela cirurgia Na legislação Lá, nas regras lá Dos médicos lá De cirurgia do olho Eu tenho que ter 50 anos concluídos E eu acabei de fazer 49 Mas, já falei com o doutor Luiz E ele falou que A partir de janeiro Do ano que vem Eu já posso Porque eu já completei 50 anos E aí eu vou fazer O diário da cirurgia do olho Gente, eu vou mostrar tudo O antes O durante O depois Quanto custou Como que foi Se doeu Se não doeu Se ficou bom Se não ficou bom Vou mostrar tudo pra vocês Mas isso vai ficar só pro ano de 2024 Que daí eu já completo meus 50 aninhos Tá bom, gente? Então, se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pra você não perder nenhum dos vídeos Que a gente vai fazer Viajando esse ano E o ano que vem Indo pra São Paulo Operar Vou operar com o doutor Luiz Vocês sabem Que ele é o meu médico do olho E já tá pré-agendada Pra ano que vem Em qualquer momento do ano que vem Não sei ainda Vou decidir se vai ser logo No começo do ano Que eu faço aniversário em janeiro Então eu já posso fazer a cirurgia Em janeiro, fevereiro Mas não sei se eu não vou preferir em julho Porque daí é férias da Fábio Aqui de escola Dois meses de férias Junho e julho Aí a Fábio pode ir comigo Porque eu vou ter que ficar Mais de um mês no Brasil Porque quando a gente opera A gente não pode voar Porque daí pode prejudicar Então eu tenho que ficar Mais de um mês no Brasil Quando eu for fazer a cirurgia do olho Ai, tô muito feliz Ah, gente Um ano passa rápido, né? Ó, você vai querer Diário da cirurgia do olho? E coloca aí nos comentários Se vocês querem Porque eu vou fazer vários vídeos Mostrando tudo Porque daí eu vou tirar Todas as dúvidas de vocês Que também querem Largar a mão de usar óculos, né? Porque, gente, fala sério Eu sei que tem gente que gosta Mas eu não suporto usar óculos Eu uso por obrigação mesmo Gente, deixa eu contar Uma fofoca pra vocês As vizinhas minhas Tavam aqui conversando comigo, né? Hoje tava aqui Fazendo papo Duas vizinhas E uma delas É a moradora Nessa casa De lado da minha, ó Essa é a minha Essa é a dela A nossa casa é diferente Assim, a frente dela Tá vendo, ó? É um pouco diferente Tá vendo, ó? Essa é a dela Essa é a minha Mas ela tem o mesmo tamanho E ela tem mais ou menos As mesmas coisas Tipo piscina É aquela telinha de mosquito Que tem lá atrás São bem parecidas as casas E ela tá vendendo A casa dela Ela tá colocando na venda Ela disse que a partir Do mês que vem Agora de fevereiro Já vai tá a plaquinha Aqui, já vai tá a venda E ela tá vendendo, gente Por 800 mil Eu quase espartei Que eu não fiquei sabendo disso E eu paguei na minha 570 Então eu fiquei pensando Gente, se a tela vale 800 A minha vale 800 Não tem idêntica Então olha quanto valorizou A casa em um ano e meio Que eu comprei Eu comprei setembro do ano passado Novembro, dezembro, dezembro, de janeiro Não faz nem um ano e meio Faz um ano e quatro meses Então valorizou bem E eu fiquei bem feliz Porque quando a gente compra Um imóvel que valoriza A gente fica contente, né? Olha só Eu paguei 570 E ela vai vender a dela por 800 Vamos ver se vai vender rápido, né? Tomara que sim E aí terei vizinhos nomes Ó gente, tá vendo? Que eu tava conversando com a vizinha Que a nossa casa é muito parecida, né? Até a medida é parecida Só muda assim O modelinho da casa na frente Ó, a minha tem telinha A dela tem telinha A minha tem piscina A dela tem piscina Tá vendo esse puxadinho aqui do dela? É o mesmo puxadinho meu daqui, ó Então é muito parecida Eu fiquei feliz pela valorização do imóvel Fiquei muito feliz mesmo Olha, agora que eu fui ver Ela tem ventiladora ali, ó Mas isso é opcional Ela que colocou Uma fofa minha vizinha Adorei conversar com ela E ela disse que comprou uma casa, gente A de fundo pro lago Uma casa maior Por isso que ela tá indo embora Fiquei triste porque ela vai embora Porque ela é muito gente boa Ela é latina Fala espanhol Fiquei triste Vamos torcer pra que venham novos vizinhos Bem legais também, né? Quem sabe não vai ser brasileiro Eu vou contando pra vocês depois Olha, tá ventando tanto aqui Que caiu as almofadas Inclusive eu vou guardar elas Pra elas não ficarem tomando sol aqui E desbotando, né? Chegou, gente Demorou, mas chegou Essa sim Essa é a pedra que o condomínio aceita O condomínio Gente do céu É tão bonita aquela pedra branca Mas você sabe que aquela pedra branca Ela fica encardida Depois A minha já tem um ano E a encardida tá branquinha E o filho limpou, tá novo, ó Tá branquinha ainda? Toda vez que lava ela chove Aqui só tem areia Aqui não tem barro Então o que que acontece? O que faz a pedra ficar escura, marrom É o barro, terra Essa pedra, por exemplo Ela vem lá no Texas Olha Ela vem de longe Porque aqui não tem rio Aqui só tem lago A Flórida é só magro E é lago Aqueles lagos que o mano mesmo fez Não Não, mas aqui é um pântano Não, sim, eu sei Mas dentro dos condomínios Os homens Fazem um buraco pra água subir Não é? Eu também achava 95% dos lagos Que tem aqui é natural Sim Não é igual no Brasil, por exemplo Tem lago A pessoa não cala E faz um lago, né Abre um poço A água, a mina ali e tal Aqui, Ana Praticamente todos os lagos Que você vê Eles são Porque se eu olhar por cima Vou pegar uma imagem Mesmo fora da, por exemplo De Orlando É só lago Daqui até lá Sim, esses grandão sim Mas eu tô dizendo assim O condomínio aqui, ó Os pequenininhos Esses pequenininhos Que tem no meio aqui do condomínio Mas foi cavado pra ele A água subir Fazer um buraco pra água subir Eu achei que O cara que mora aqui Tem quase 50 anos Que mexe com construção Eu falei pra ele Cara, tem condomínio Que o cara faz 2, 3 lagos Ele falou Não, sim Não faz água Ele só mantém o lago que tem O máximo que ele faz É limpar Limpar em volta do lago E colocar uma Tipo uma proteção Em volta do lago lá E acabou Deixa lá E aí os jacaré O que é que tem lá O que não falta Gente, aqui Os laguinhos Aqui tem muito jacaré Então é isso aí Aprendi mais uma O que eu sei É que sim A Flórida é em cima De um pântano E aqui tem muita água Mas tem uns laguinhos Que são tão pequenininhos Que que eu achei Que tava reto Aí eles deram uma convocadinha Pra ele aparecer Tipo fazer açude Sabe no Brasil Fazer açude Fazia açude Né Nossa, lógico Meu pai tem Nas fazendas lá Todo mundo faz Mas eu achei também Como eu comecei A ter muito lago Aqui Até com o bebê Que tá mexendo Já na construção Aí eu perguntava Na cara E a gente Trabalha fazendo Peer Fazendo Aqueles Peer Eu até mostrei No canal Ah, gente Pode falar No canal Fala do seu canal A gente Segue o canal Nosso Ele tá postando Muito vídeo Legal Tô tacando vídeo De obra, né Ana Pessoal É que assim Tem obra Que eu acompanho O começo Mas enfim Essa obra Demora 30 dias Aí demora Mais E ele tá postando Ele tá postando Toda semana Gente Vão lá Tá aqui o canal dele Silvio Santos O Costor No Instagram É diferente No Instagram É Silvio Santos Orlando E no Instagram Ele posta muito Reels e conteúdo Também Então se você mora Tá Se você Não mora aqui E tem curiosidade De saber como é As construções aqui Segue o Silvio No Youtube E no Instagram E mesmo se você mora aqui Quer pegar dicas? É Não Vai lá em casa Fazer um suíde lá Com meu marido? Vai Ele vai Ele vai gostar A gente já gravou uns vídeos Juntos Né Eu gravei com ele Conversando Falando sobre E aí Eu quero ir com ele Lá em casa Fazer um churrasco lá E aí fazer um vídeo Com ele Pra mostrar pra ele O trabalho que a gente fez Lá em casa E também mostrar Seus carros novos Ah é Seus Gente Seus Que não é só um e dois Não É moitos carros Tem outro pra chegar Que é top Meu Deus Você tá colecionando carros? Meu Deus Eu sou cara doente Por carro Trabalha bastante Comprar Isso aí Então foi Carregar Porque eu peguei a pedra errada Ah é Aí eu peguei a pedra errada Fui lá devolver O que que os cara fez? Os cara me deu uma pá E falou assim Vira de tirar E aí pra colocar Eles colocam com o trator Mas pra tirar Eles não tiram com o trator Aí o que que eles fizeram? Tomam uma pá na minha mão E eu suei logo cedo Meu Deus Aí eu fui aqui Ó Tirando na pá Eu tenho que ir pra não chorar Gente Gostei lá Ó Ele vai mostrar Quanto custou Quanto custou 478 dólares Ó O preço daqui 478 Duas toneladas Duas toneladas O que que tem aqui? Aqui tem É o Aquele pano lá Aquele pano custa 42 dólares 15 dólares Não sei o que que é aqui Que eles cobram Deve ser as taxas Será que não? 195 dólares A tonelada Foi duas Deu 390 Perfeito Esse mais esse Esse deu 478 É o que custa Na pedra Aqui ó Paguei no cartão De débito Aham Entendeu? Aí custa esse É uma loja de pedra Que é perto da minha casa Em Clermont Esse aqui ó Essa pedra é do É pedra de rio O que que acontece? Eu falei pra eles Você não vê essa pedra tal né? Eu achei que era Porque aqui na Flórida Você não vê pedra assim Eu acho muito bonita Por isso que eu também Eu gostei que aqui no Ela tá suja né? Ela tá feia gente A hora que lava Cai água Lava ela Ela fica bonita Sabe o que tá aparecendo aqui? Uma batata É Batata de fazer maionese Ô gente Ela tá suja ó Ela tá com fome Ela tá com fome Ó Tá vendo como ela tá suja? Olha a minha mão Ela supostamente Ela vai ficar igual Essa que eu mostrei pra vocês No começo aqui Da minha vizinha ó E agora ó Já vamos colocar Ah vai tá no teu canal? Não Eu gravei pro seu Ah Então tá Então eu vou colocar o vídeo Que ele fez lá Pegando a pedra Gente roda aí Bruno A pedra que a gente vai pegar ó O sol tá brilhando forte hoje Graças a Deus Olha aquela pedra ali ó Gente aqui vem de todo tipo de pedra Todo tipo de pedra tem aqui Olha lá Ali tem areia Terra Olha lá A pedra cinza Pra trás ali é cheia Uma pedreira aqui mesmo Olha lá ó Olha as pedronas ó Vai fazer um barco Os caras vêm aqui Comprar pedra Olha pessoal ó Essa pedra que eu vou levar ó Pro jardim Tá pegando ali ó Essa branca é a que a gente mais usa ó Vamos usar essa aqui lá na casa da Ana Pedrinha bonita Olha só galera Eu e o Silvio Tavam fazendo uma live lá No Facebook Vamos lá assistir O Silvio contou a história da vida dele lá na live Contou como que ele chegou aqui Com quanto dinheiro ele chegou Como que ele se virou Tá tudo lá na live Vão lá no Facebook Enquanto a gente fez a live Que durou uma meia hora Olha só Os meninos finalizaram aqui Olha isso gente Não vejo a hora de colocar Gente Deixa a sugestão aqui O que que eu faço Coloco vasos assim Vaso grande Vaso pequeno Vaso colorido Aqui eu quero colocar alguma cadeira Ou um banquinho Daquele tipo balanço Sabe Aquele banquinho de madeira Que fica É um balancinho assim Eu acho que ia ficar legal aqui Né gente Pra quando vem as amigas A gente sentar aqui Ficar batendo papo Aí ele colocou aqui também Aqui eu acho que eu vou colocar um vaso Não sei É um vaso compridão Isso Isso E aí aqui colocaram também Gente Um pouco de pedrinha aqui Desse lado Tá vendo Olha E até aqui Porque aqui gente Sempre fica muito úmido Esse chão aqui Da minha casa E aí Olha aqui Ai é pra dentro Opa Colocamos um pouquinho De pedrinha aqui também Tá vendo Mas não sei Mais pra frente Eu acho que eu vou colocar pedrinha em tudo aqui Ou sei lá O que que eu vou fazer Porque tá vendo É muito úmido aqui Tá vendo Que eu lavo esse duro aqui Essa cerquinha Cada dois meses Um mês E olha como fica embarrado de novo Que é muito úmida Essa beirada aqui A Flórida inteira É em cima de um pântano Então O que que acontece É muito úmida A terra aqui Na Flórida inteira É assim úmida Eu pisquei Ficou pronto Gente Eles são muito rápidos Muito eficientes O pessoal do Silvio Santos Eles já até foram embora Eu fiquei ali envolvida Trabalhando no computador Um pouquinho Aí deu tempo deles acabar E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Não deixem de seguir o canal Do Silvio Santos E o Instagram dele Tá tudo aqui gente E comenta Que que você achou Não esquece de se inscrever No meu canal também Aqui embaixo Em algum lugar Vai ter um botãozinho vermelho Escreva-se Você se inscreve E aciona o sininho Que daí toda vez Que eu postar vídeo Você vai receber uma notificação Vamos lá ver como que ficou Olha gente Eles colocaram aqui Tá vendo Nossa ficou muito bom Porque as vezes Eu preciso ir ali Naquela torneira Tá vendo Ou naquele relógio Eu tinha que pisar aqui no barro Ficou muito muito bom E agora vamos ver aqui Colocou aqui também Quero sugestões Hein gente Que tipo de vaso Que eu coloco aqui Um mais larguinho Ou um comprido e fino Deixa nos comentários Que tipo de flor também Que ia ficar legal Eu quero flores Flores mesmo Não quero só folhagem não Eu quero flor Eu gosto de flor Olha gente Essa aqui faz tempo Que eu tenho a espada De São Jorge Né Coloquei aqui Minha mãe falou uma vez Coloca pra você se proteger Dos invejosos Coloquei Tá aqui mãe Ai gente E olha como ficou legal Ficou clear Aí O que que eu vou fazer Eu acho que vou pegar Meu lava jato Aquele sabe Quando eu tiver um tempo Eu vou vir aqui Vou tacar nessas pedrinhas O que vocês acham gente Vocês acham que vai funcionar Se eu fizer isso Deixa nos comentários Ou é melhor deixar a chuva Lavar por conta Porque olha aqui A da vizinha Como é clarinha E a minha tá bem suja Sabe Olha aqui Vamos fazer o antes e depois Bruno Então foi esse o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Quando tá chegando o dia Da nossa viagem Pra Los Angeles Eu ia falar Las Vegas Pra Los Angeles Tô indo pra lá Encontrar minha irmã Maravilhosa Ela tá vindo do Brasil Até Los Angeles E a gente vai daqui Até lá Pra gente passar Uma semana juntos E comemorar o aniversário Da Poli lá também Então gente Acompanhe os vídeos Se inscreve aqui no canal Beijo Tchau 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 Tchau